Olá, alunos, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa aula da nossa teoria da lei penal. Lembrando que a gente vai ter algumas aulas, que são aulas essenciais para que vocês consigam entender o contexto, para que depois a gente possa utilizar nas lives para tirar dúvidas sobre isso. Quando a gente fala da teoria da lei penal, a primeira coisa que a gente vai pensar na teoria da lei penal são as fontes do direito penal. Lembram-se quando a gente estudou lá em ED as fontes do direito penal? As fontes do direito, desculpem. Aqui também eu tenho uma classificação entre fontes formais e fontes materiais. Quando eu falo de fontes materiais, eu estou relacionando as fontes materiais a quem produziu a lei, ok? Então, sempre que eu falo de fonte material, eu levo em consideração a quem produziu a lei. O artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, ela é clara que compete à União a legislar sobre o direito penal. Então, a maioria, tá? A maioria das leis que tivermos sobre direito penal, que vai definir conduta criminosa, são leis que advêm da União. Qual a exceção? O parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, que eu vou abrir aqui pra nós, pra que a gente tenha uma noção do que fala esse parágrafo, tá? Então, o parágrafo único, ele vai trazer uma exceção com relação à possibilidade, tá? De quem pode falar sobre o direito penal. Então, lei complementar poderá autorizar o Estado a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas a esse artigo. Então, quer dizer, quando eu tiver uma lei complementar a nível federal, que tratar a possibilidade do Estado poder definir condutas ou colocar matérias de direito penal pra ser legislado por meio de uma lei estadual, isso quer dizer que eu vou poder ter uma lei estadual tratando sobre matéria penal. Caso contrário, o que vai tratar sobre matéria penal sempre vai ser a União, tá bom? E daí a gente lembra, quais são as leis que vão tratar sobre matéria penal? É, em regra, a lei ordinária e lei complementar. Quando a gente fala de emenda constitucional, de medida provisória, eu não posso ter nem emenda constitucional, nem medida provisória tratando de matéria penal. A única coisa que emenda constitucional pode tratar é sobre aquilo que a gente chama de mandato de criminalização. Quando a própria Constituição manda criminalizar determinadas condutas, como ocorreu com a lei de crimes hediondos. Então, eu tenho essa possibilidade, ok? MP, que é medida provisória, não pode trazer a tipificação de condutas dentro do nosso ordenamento. Já quanto às fontes formais, são os modos de interpretação dessa lei. Dessa lei não, desculpem, desse direito penal, do nosso direito penal. E quais são os modos de interpretação do direito penal? Eu tenho a Constituição, que a Constituição vai servir de guia. Tanto é que nós estudamos os princípios condicionais penais que estão dentro da organização e a aplicação do direito. Eu não consigo aplicar o direito penal sem considerar esses princípios. Nós temos a jurisprudência, que é quando os tribunais vão trazer essa interpretação. Nós temos a doutrina, que é o resultado dos juristas, o ensino dos juristas. E nós temos os costumes. Lembrando que dentro dos costumes eu tenho os elementos objetivo e subjetivo. Lembra-se da nossa aula de ED, de Teoria Geral de Direito, do ano passado? Quando eu trouxe que os costumes, eles têm essa possibilidade de ter o elemento objetivo e subjetivo. Então, essas são as formas que eu tenho de interpretar o direito penal. E eles vão estar configurados dentro das minhas fontes materiais de direito penal. Então, enquanto as fontes formais são a forma de quem produz essa lei, e eu descobri que essa produção de lei vem do ente federal, sob exceção somente quando eu tiver uma lei complementar que determina que o Estado venha produzir esse direito penal, eu tenho aqui que o direito material, ele vai aplicar, essa moda de interpretação do direito penal vai acontecer por meio da Constituição, por meio da jurisprudência, por meio da doutrina e por meio dos costumes, ok? Já quando eu falo de norma e lei penal, a gente sabe que lei é norma em sentido estrito, né? Por quê? Porque norma, ela é gênero do qual lei é uma espécie, tá? Isso a gente já fez estudo. E eu aqui, eu não confundo norma penal com lei penal. Por quê? Porque quando eu falo de norma penal, eu tô falando de mandatos éticos. Esses mandatos éticos são pressupostos que estão inseridos dentro do nosso ordenamento, que vão dar surgimento de leis. É por meio dessas normas éticas, muitas vezes que a gente, por exemplo, a gente sabe que matar alguém é eticamente errado. Então, por meio dessas normas éticas, que eu tenho o surgimento de leis que vão trazer esses bens jurídicos que são relevantes pra dentro dessa sociedade. Lembrando que a lei penal, ela não proíbe, ela vai descrever uma conduta e a partir do momento que você realiza a conduta, você está encaixada dentro dessa lei penal. Então, eu vou ter a primeira descrição de uma conduta e a partir do momento que eu realizo essa conduta, eu vou estar encaixada nessa lei penal, ok? Lembrando também que quando a gente fala de leis penais, eu tenho uma classificação dessas leis penais. E quais são e como elas se classificam? Eu tenho uma lei penal que ela pode ser incriminadora, Também tenho uma lei penal que pode ser não incriminadora. E dentro das não incriminadoras, eu tenho as permissivas, as esculpantes, as interpretativas, as de aplicação e as diretivas. O que é uma lei penal incriminadora? São aquelas leis penais que vão definir condutas criminosas e vão culminar penas. E por isso eu tenho uma norma que vai trazer condutas e penas. O que que isso vai acontecer e onde eu acho isso? Geralmente em legislações especiais e na parte especial. A partir do artigo 121 do Código Penal, você vai ter a parte especial do Código Penal e vai trazer essas normas, ok? Já as não incriminadoras, é porque elas não vão criar crimes e também não vão trazer a possibilidade de ter penas. Elas vão ser permissivas quando elas vão autorizar a prática da conduta criminosa. Ocorre, por exemplo, no artigo 128, que dá a permissão do aborto para aqueles casos que estão ali dentro, ok? Elas podem ser esculpantes porque elas vão estabelecer que não tem culpabilidade de sujeitos que agem naquela situação. Isso ocorre, por exemplo, no artigo 107 do Código Penal, que traz as formas de extinção da punibilidade do sujeito. Quando o Estado não pode punir, imputar uma pena para o sujeito. Um dos casos é prescrição decadência, a prescrição do crime, ocorreu a prescrição, eu não posso penalizar o sujeito, como forma de exemplo, tá bom? Ela pode ser esculpante, ela pode ser, não, esculpante, desculpa, a gente já acabou de falar. Elas podem ser também interpretativas quando o conteúdo dela serve simplesmente para esclarecer. Quando a gente fala do crime de peculato, a gente fala do crime de furto praticado pelo funcionário público. E esse crime de furto praticado pelo funcionário público, eu tenho no artigo 327 a explicação do que é ser um funcionário público. E quem se encaixa nessa caracterização de funcionário público. Então, quer dizer, o artigo 327, ele veio como norte interpretativo do artigo 312 e como que ele vai ser aplicado dentro do artigo 312. Eu também tenho normas penais, são normas de aplicação e normas que são diretivas. A de aplicação vai tratar do campo de validade dessas normas penais, como por exemplo, o artigo 2º que trata do abulício criminis, com a possibilidade. Então, ele vai demonstrar como uma lei pode ou não ser válida. E as diretivas são as normas que vão estabelecer os princípios diretivos, como por exemplo, os princípios que vão auxiliar na aplicação do direito penal, como por exemplo, o artigo 1º que trata do princípio da legalidade e definindo o que é o princípio da legalidade. Então, tudo isso está dentro da classificação de leis penais. Para finalizar o nosso vidinho, eu já vou falar para vocês da lei penal em branco. Lembra-se que eu já falei em sala que uma lei, uma lei penal, ela tem o preceito primário, que é a definição de conduta lá dentro do CAPT, e eu tenho o preceito secundário, que é a colocação da pena, preceito primário, preceito secundário. Existe que em algumas situações, o preceito primário, que é quando eu culmino a conduta, elas são incompletas. E quando elas são incompletas, elas precisam de outras normas que vão trazer o complemento, explicando a aplicabilidade dessas normas. Por exemplo, o artigo do peculato, ele fala de funcionário público, e eu tenho dentro do código penal, o artigo 327, que vai tratar quem são os funcionários públicos, que estão ali dentro daquela conduta para se caracterizar. Então, eu tenho um preceito que é incompleto. O preceito primário, eu não me trouxe a completude daquilo que é ali dentro, que está ali dentro. Por isso, ela é chamada de uma lei penal em branco. Então, o que são as leis penais em branco? As leis penais em branco são quando eu preciso uma complementação do preceito primário de determinada conduta, de determinada lei penal, ok? Então, essa complementação, eu vou buscar em normas de mesma hierarquia, ou eu posso buscar em normas de outra hierarquia, ok? Então, eu posso ter essa complementação em normas de mesma hierarquia, está hierarquicamente, lembra-se da pirâmide de Kelsey? Está hierarquicamente ali, ou em outra hierarquia, superior ou inferior. Por exemplo, quando eu busco na mesma hierarquia, esse caso que eu acabei de falar para vocês, 312, peculato e o que é funcionário público, é a mesma hierarquia, tá? Porque eu vou buscar dentro do próprio código penal. Ela é uma norma penal, uma lei penal, desculpem, uma lei penal homogênea. Já quando eu busco em outra hierarquia, seja superior ou inferior, eu vou trazer uma norma, uma lei penal, olha lá, a professora novamente fazendo confusão, uma lei penal heterogênea. Então, é homogênea quando é na mesma hierarquia e é heterogênea quando não é na mesma hierarquia. Um exemplo que eu coloquei para vocês foi justamente a situação da lei de drogas, que busca na portaria da Anvisa o que está dentro do que são substâncias entorpecentes, ok? Então, tudo aquilo que a gente estuda de lei penal vai ser colocado nesse sentido, para vocês terem uma ideia, e depois a gente volta com outros vídeos tratando da lei penal no tempo, da interpretação da lei penal, lei penal no espaço, para a gente poder ter o material para estudar para vocês e a gente estudar para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até mais!